Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal! Eu já tô me maquiando esse horário da manhã, são exatamente 8h10, dia 20 de junho, porque hoje eu tenho que fazer meu passaporte, isso mesmo. E aí eu decidi me maquiar e tudo mais, pra tentar sair bonita nessa foto aí que falaram que vão tirar. Se eu chegar lá e não tirarem foto nenhuma, galerinha, vou ficar brava, vou mandar policial tirar foto minha, mentira. Mas enfim, decidi me arrumar também pra ter um pouco mais cara de séria. Tudo bem que eu tô passando zero credibilidade com essa touca e com essa montanha de roupas aqui no fundo. Mas é isso, hoje é segunda-feira, vem acompanhar esse dia comigo. Acho que ele vai ser agitado porque já vai começar todos atropelando. E é isso, eu vou terminar de me maquiar e já vem falar com vocês. Pronto gente, eu tô pronta maquiada e gravei um Get Ready With Me pro TikTok. A luz tá horrível aqui, mas enfim. E aí gente, quando você grava esse tipo de vídeo, sua cama fica assim. E hoje é o dia que a moça vem arrumar aqui em casa. Elisete, um beijo, você é perfeita. Mas assim, não vai dar pra ela chegar e tá assim a cama. E eu tenho exatamente nove minutos pra arrumar essa cama. Não a cama, porque vai ser lavada essa roupa de cama. Mas essa bagunça aqui. Então vamos lá arrumar esse negócio comigo? Pelo amor de Deus. Já sentei aqui na minha mesinha para trabalhar. Meu computador já tá assim, ó. De meio chegando. Parece que foi um feriado animado, gente. E o meu passaporte é R$10,50. Mas é muito perto aqui da minha casa. Quer dizer, mais ou menos. Nossa, tá muito barulho lá fora, né? Trouxe você mais pra perto, porque tá muito barulho lá fora. Enfim, é só R$10,50 o meu passaporte. Mas eu levantei pra me arrumar antes. Começar a trabalhar já pronta. Porque se eu começasse a me arrumar quando começasse meu horário de trabalho, eu só não ia trabalhar hoje. Então, né? Eu preciso trabalhar. Então eu já tô começando a trabalhar pronta e vou sair daqui uma hora mais ou menos. Estou indo, gente. Tô parecendo uma empresária. Mas tô indo. Tô parecendo uma empresária. Mas tô indo. Tô parecendo uma empresária. Mas tô indo. Eu tava falando com vocês no elevador e a gente entrou, gente. E eu já fiquei daquele jeito, né? Pouco tímida, quase nada. Já fiquei assim, ó. E aí o que eu ia falar é que eu tô parecendo uma empresária. Eu trabalhei com uma pasta com computador. Mas não. Tô só indo fazer o passaporte e levando o computador do trabalho. Eu tô indo um pouco antes. Eu tô indo um pouco antes. Mas vou chegar lá e vou trabalhar do carro mesmo. E aí eu também vou ver como é a dinâmica ali, né? Que eu nunca fiz isso. Eu já tive passaporte. Então, na verdade, é uma renovação. É que passaporte não renova. Você tem que fazer todo o processo de novo. Você tem que fazer um novo. Mas quando você já teve um, você já tem tudo cadastrado lá. Pelo que eu entendi. Mas o que eu fiz antes, eu era criança. Então... Eu lembro de eu ir e tal. Mas tipo, não. Eu tava com o meu pai. Então ele que fez tudo. Eu só tava lá vivendo e desistindo. Agora eu tô indo sozinha como uma adulta que sou. Inclusive, meu passaporte é vencido há 30 anos. Mas eu decidi agora, né? Fazer isso. Gente, eu cheguei aqui no shopping. É um shopping que eu vou tirar o passaporte. E eu tô tranquila, assim, do trabalho. Tenho até medo de falar disso. Falar isso, mas... Eu tô achando que eu vou descer já sem o computador. Tô um pouco confusa, na verdade. Eu não sei muito bem o que eu faço. Mas enfim, eu acho que eu vou qualquer coisa. Eu volto aqui pro carro. Tenho tempinho ainda. Já acabei, gente. Foi super rápido. Eu vou ver um sapato agora. Aproveitar que eu tô aqui. É muito difícil gravar pra vocês. E fazer as coisas ao mesmo tempo no shopping. Eu fui nas chutes, na Santa Lola e na Arezzo. Comprei uma sandália na Arezzo. Pra uma formatura que eu tenho no final do mês lá em Londrina. Acho que é o terceiro vlog que eu vou nessa formatura. É... Mas, gente. Assim, não é a sandália mais bonita. Mas ela tava na promoção. Eu não queria gastar muito dinheiro. Eu gostei de uma outra também que tava na chutes. Mas era assim, o triplo do preço. E aí eu comprei essa na Arezzo. Vou mostrar quando chegar em casa. Eu não queria um salto muito alto. Porque vai ser a primeira vez que eu vou estar usando um salto. Depois que eu quebrei o pé. Então... Né? Eu vou estar, tipo, reaprendendo a andar de salto no meio de uma festa. Não vai ser uma coisa muito fácil, assim, pra mim. Mas... Enfim. Deu certo. É... Não é o ideal, né? Não é a sandália perfeita. Mas... Mas serve. Eu vou usar. Eu vou estar de vestido longo também. Quero experimentar com o vestido e a sandália pra ver quando fica. E é isso. Eu tô voltando pra casa. Nem precisei recorrer ao computador do trabalho, graças a Deus. Mas ele estar comigo me deu uma segurança, né? De estar fazendo as coisas tudo certinho. Consegui resolver umas coisas ali que eu precisava resolver. Mas pelo celular mesmo. E foi super tranquilo, gente. Tirar o passaporte. Eu achei que ia ser uma coisa, assim... Muito uau. E não foi. Foi só... Tipo, eu tive que colocar os dedos lá no negócio. E é isso. Mais nada. É... Ai... E eu tô voltando pra casa. Ainda quero gravar... Aproveitar que eu tô maquiada, né? Gravar acabados desse mês. Tem bastante coisa pra mostrar no vídeo desse mês. Hoje é dia 20 ainda, mas eu já vou gravar. E é isso. Acho que vai dar tempo de eu gravar. Agora de manhã ainda, talvez. Ou eu gravo à noite mesmo. E é isso, gente. Ah, lembrei outra coisa que eu ia falar. Da Schutz. Quando eu fui, eu gostei da sandália. Eu até ia pagar. Tipo, eu já ia comprar. Mas, gente. A moça tava apertando tão mal. Tão mal. Tão mal. Que eu... Que eu falei... Eu vou olhar as outras. Aí se eu realmente não gostar de nenhuma outra sandália. Aí eu volto e compro essa. Tudo bem. Mas eu não quis comprar. Porque a moça me derrotou muito mal. Assim, muito mal. Eu acho que... É segunda-feira. Tipo, 11 da manhã, né? Então é a primeira hora da semana. Mas... Eu tava com uma pastinha. Que eram as pastas que estavam os meus documentos. Enfim. É... Mas enfim. Me irritou muito ela me tratar mal. Porque eu acho que... Porque assim, quando eu entrei na loja, tinha uma outra vendedora. E eu tava com a pasta virada pra dentro. Tava com uma pasta com os meus documentos do passaporte na mão. E aí... Eu acho que ela achou que eu ia entregar currículo. Sabe? Porque eu tô tipo maquiada. E tal. Aí... Ela já ficou meio que olhando assim pra outra. Sabe? Tipo... Oi, tudo bem? Tô pegando uma sandália dourada. E ela olhando assim pra outra. Tipo... Sabe? Elas meio conversando por olhar. E daí eu fiquei bem incomodada assim. Na chutes. É... Pra quem não sabe, a chutes e a Arezzo são do mesmo grupo. Mas... Enfim. Eu não quis comprar porque eu não me senti bem com essa vendedora. É... E aí foi isso. Foi assim que eu... Eu fiquei meio assim, sabe? Pronto, gente. Tô em casa. Vou mostrar minha sandália. Pra vocês. A pasta que eu falei que eu tava andando com ela. Assim, eu queria uma sandália dourada. Mas eu queria um dourado não tão amarelo. E essa é bem amarelo, ó. Tão vendo? Mas assim... Ok. Eu falei que eu dei um 9,5 pra ela. Porque ela tem esse salto aqui que é muito bom de andar. Então, me ajudou bastante. E é isso. Vou com ela na formatura. Só vai aparecer essa parte da frente no vestido. Porque é um vestido longo. Então, é isso. Eu tô me preparando pra dar uma geral nessas gavetas, gente. Olha a zona. Meu Deus do céu. Eu vou... Continuar trabalhando aqui. E eu vou deixar pra fazer... Minha gravação de acabados à noite. Porque a moça que veio limpar já chegou. E aí eu não vou ficar incomodando ela, né? Ficar trocando de lugar. Eu vou ficar quietinha aqui no meu lugar. E é isso. Ok. 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 Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not ok. And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long it hurts to watch your blue eyes. Vim trabalhar da cama e eu tô morrendo de frio. Eu tô simplesmente assim, com a blusa. Sério. Tô acabada depois do trabalho, mas eu vou aproveitar minha maquiagem e vou gravar isso acabados. Terminei de trabalhar. Tô exausta, gente. Exausta. Vou tomar banho, passar demaquilante e sair correndo porque tá muito frio. De banho tomado. Minha bochecha tá vermelha porque o aquecedor tá ligado. Com meu pijaminha de coala. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Já vou editar e subir amanhã. Então quando você estiver assistindo esse vídeo, você assistiu só o meu dia de ontem, gente. Não faz tanto tempo assim. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia comigo. Se vocês quiserem ver mais dias desse, que é um dia só, mas completam com muitos detalhes, comenta aqui pra eu saber, pra eu voltar com mais, né? Um super beijo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal. E é isso, gente. Super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau! 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 Tchau!